Também no âmbito da reabilitação urbana. Vamos ter um ano com conclusão de projetos que estão em curso, mas também com arranque de novos projetos. A Praça da Criatividade, a conhecida Praça dos Antigos Bombeiros, a criação de uma nova variante, a retirada do trânsito na atual estrada nacional que passa entre os bombeiros, a conhecida Mão de Óbidos, Pomba de Óbidos, José Aurélio e o resto do casco da Vila de Óbidos. Tudo isto são projetos que estamos a trabalhar, um deles já com financiamento, outro já a trabalharmos para arranjarmos financiamento para um investimento de mais de 5 milhões de euros. Também a Casa do Seixo, Sra. Presidente. Espero não enganar ninguém, mas quero que a Casa do Seixo veja a luz, não pelo edifício, mas mais uma vez pelas pessoas. Será fundamental ter esse espaço de ativação das pessoas, da construção da unidade coletiva de um território que se tende a esmorecer e que se agrega. E que a Amoreira possa ter orgulho, e os amoreirenses, de dizerem nós fazemos parte deste território. E por isso peço a toda a equipa, como de resto tenho pedido até aqui, que sejamos rápidos, mas muito rápidos, para iniciar a execução da Casa do Seixo. Como de resto vamos ter a execução de um sonho há muito alcançado, que é a construção do novo quartel da Guarda Nacional Republicana próximo das piscinas. E digo isto com segurança na medida em que temos firmado com o Ministério da Administração Interna um protocolo para a construção deste novo quartel. Temos de resto o projeto de arquitetura já aprovado pelo MAI. E faltam a apresentação dos projetos de especialidade. Isto são boas notícias. Não pelo edifício, como digo, mas pela segurança das pessoas e bens quando têm um quartel atualmente que fechando duas portas podem encurralar uma Guarda Nacional Republicana deixarão de ter isto pela construção do novo quartel. chamam a atenção para um outro objeto fundamental que é o gabinete da ativação do território de óbitos. Quer dizer da reabilitação urbana. Passaram cerca de um ano e meio desde que abriu este gabinete da ativação do território de óbitos. Quer dizer um conjunto de incentivos e de benefícios fiscais para as pessoas que têm casas devolutas colocarem as suas casas no mercado ou colocarem ou darem uso às suas casas antigas. e entre os benefícios ou diria os benefícios fiscais temos a isenção do IMI durante dez anos. E meus caros e esta é uma mensagem que quero passar com toda a clareza nós somos adeptos do sistema de incentivos e de benefícios e de nunca pela forma mais coercibe. Mas passado este ano e meio eu continuo a olhar para muitos locais do nosso concelho e a ver que nada aconteceu. E portanto há aqueles casos no futuro que nada acontece vamos ter que refletir e perceber o que é que vamos ter que fazer e doa a quem doer. Mas nós não podemos continuar com pessoas que procuram o nosso território para morar que procuram o nosso território para investir e ter imóveis devolutos e que não são colocados no mercado. precisamos todos sem exceção de uma resposta capaz para oferecer a estas pessoas que nos procuram. As pessoas são livres de o fazer. Nós demos os benefícios. Passado um tempo de análise se nada foi feito vamos ter que perceber o que é que tem que ser feito para corrigir.